Fala galera do São Paulo News, estamos aqui ó, no camarote corporativo, é o camarote onde nós teremos uma ação da ABC da construção aqui meu garoto, sim, e olha aqui, a galera já está aqui hoje, clientes da ABC da construção, tem a galera, os franqueados aqui e muito mais, então vamos conferir um pouquinho aí como que vai ser esse evento aqui exclusivasso da ABC da construção aqui ó, no estádio do Morumbis meu garoto. Fala galera do São Paulo News, estamos aqui com o André, Community Manager aqui da ABC da construção, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essa ação que está rolando aqui no estádio do Morumbi, na partida entre São Paulo e Cuiabá. É isso Gregorio, a ABC da construção, ela acredita muito na força da marca do São Paulo, né, e enquanto patrocinador a gente quer trazer pra ele toda essa experiência imersiva que é um camarote aqui da ABC da construção, o camarote corporativo, trazendo toda a força de marca, hoje a gente tem aqui, a gente trabalha relacionamento com os nossos especificadores, trabalhamos relacionamentos com os nossos clientes, com os nossos franqueados, né, toda a nossa rede de franquias, ela tem acesso a esse camarote maravilhoso, né, e assim, um jogaço de bola aí, e que ao mesmo tempo é uma experiência assim, super legal, super agradável, a gente quer fazer cada vez com mais força, com mais ativações, e a gente acredita muito o esporte, enquanto uma alavanca, né, de engajamento social, de investimento, enquanto hub de relacionamentos, show de bola, vem com a gente, ABC em São Paulo aqui, parceria de sucesso. Rapaziada, tamo aqui com o Pedro, né, o Pedro é um franqueado, é um parceiro aqui, ABC da construção, Pedro, qual que é a importância da ABC da construção pra um parceiro, pra um franqueado, né, ou pra um futuro franqueado aí, dessa loja, dessa empresa maravilhosa que é a ABC da construção? Legal, poxa, a ABC não tem o que falar, né, é uma grande empresa que tem um conceito totalmente diferente nesse mercado da construção, que traz um, além de ser uma loja que tem uma diversidade de produtos enorme, ainda consegue proporcionar coisas legais como essa aqui que a gente tá vivendo hoje aqui no Morumbis, no jogo de São Paulo, né, que a gente pode trazer clientes, parceiros, colegas pra ter essa experiência e criar vínculos, né, cercar cada vez mais a nossa relação com os clientes, com parceiros, né, e conhecer outras pessoas também desse nosso relacionamento do mundo ABC da construção. Rapaziada, eu tô aqui com ele, Raí e o pai, o Jorge, que estão aqui na ação da ABC da construção. Raí, qual a importância, né, da ABC da construção pro São Paulo Futebol Clube e essas ações que a empresa faz junto com o torcedor São Paulino? Então, Gregorio, é muito importante essas ações que a empresa faz, né, empresa muito grande, que patrocina o São Paulo, né, que é um time aí de visibilidade mundial, não só no Brasil, ainda mais essas oportunidades, né, de poder conhecer o camarote, poder vir no jogo. É, a gente que só ia em arquibancada, né, pela primeira vez podemos estar aqui no camarote, é algo maravilhoso, ainda mais com o meu pai, né, que semana que vem é aniversário dele, então foi meio que um presente de aniversário adiantado que a ABC da construção pôde proporcionar pra gente. Ô, paizão, baita presente da ABC da construção, não é não? Com certeza. Ainda bem que você conseguiu esse ingresso pra nós, pra nós foi muito gratificante, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, rapaziada, continua conferindo aí, tamo junto! Ah, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo fantástico aqui sobre a ABC da construção, patrocinador oficial do São Paulo Futebol Clube. E vocês conferiram, hein, depoimentos aqui, ó, sensacionais, de futuros clientes, com sorteados, com a parte da gestão da ABC da construção, mostrando toda a estrutura que ela pode oferecer pros franqueados e futuros franqueados também. Então é o seguinte, se vocês curtiram, deixa o seu likezão aí, já segue o canal do São Paulo News e vamos São Paulo, meu garoto! É isso, ficando por aqui, morreu pra vocês, tamo junto! Valeu, um abraço e até mais!